e aí pessoal do canal tudo bem com vocês quanto custa um kit de energia solar off-grid completo agora no início de 2023 na data de hoje cotação de hoje com dólar exatamente como tá hoje desde as placas solares aí é o controlador inversor bateria os dois tipos de baterias você vai ficar sabendo agora vamos trazer aí valor completo desse kit falar um pouquinho sobre a potência o dimensionamento e alguns detalhes e você vai acompanhar agora item por item vamos deixar a maioria deles aqui na descrição do vídeo inclusive com vários inversores com estoque no Brasil que aquele que você compra é despachado do Brasil não tem negócio de taxa de receita de nada de multa não você comprou vai sair daqui do Brasil seu endereço seu inversorzinho de energia solar off-grid sem risco sem taxa nada vai estar tudo aí na descrição do vídeo listinha completa de todos esses inversores mas antes vou te pedir se inscreve no canal ativa o sininho para receber as notificações e quando o vídeo subir para a parte do salvo com a galera e não esquece de visitar as galerias de vídeo aulas galera aqui do canal montagem manutenção tudo sobre energia solar off-grid e também recadinho aqui novo sorteio dos membros se é membro vai estar participando aí do sorteio sempre acabando de sorteio em vez só é pedra teve o ganhador nosso amigo mesmo do canal Diogo com a dezena número 24 sorteado aí pela Loteria Federal foi o primeiro prêmio do último dia do ano do dia 31 dezembro ele foi o vencedor vai receber seu prêmio em casa sem nenhum custo morando aí em área atendida pelo correio e a partir de agora vamos já anunciar o novo prêmio aí para os sorteios dos membros como é que se torna membro vai na página principal do canal seja membro um picolé por mês 799 você ajuda o canal e ainda vai participar de alguns sorteios aí durante um ano próximo sorteio aqui sabe o que é plaquinha olha aí ó plaquinha não placa solar da Imaz de 100 watts aquela vou mostrar a gente tá ligeirinho o vídeo não é sobre ela não mas vai aí só foi usada para testa aqui no canal tá no plástico Zinho vamos botar no papelão e vamos fazer em breve o sorteio aí para os membros do canal o que que você acha aí desse item para sorteio tá bom gostou sabe quanto é uma plaquinha dessa dá uma conferida na época aí que a gente mostrou o vídeo dela do canal tava uns 800 e 900 conto pois é você no recebimento do canal vai participar aí aí deu sorteio aí dessa plaquinha mas vamos lá vamos aí para o vídeo vamos a gente fez a listinha do sistema solar off-grid quanto tá custando agora em 2023 cadê minha colinha chegue aqui sem demora vamos fazer algumas variações desse kit é um kit médio mas muito bom kit em médio pode começar com muito menos do que isso pode começar muito melhor mas a gente calculou eu tô aqui e viu que é um kit que atende uma boa parte das pessoas e nós vamos perguntar aí ainda vale a pena off-grid não sei o que e tal não sei o que fique sem energia quantas pessoas não são atendidas pela concessionária ou tem problemas aí de apagão e você tem ali sua reserva energética produzindo aí a qualquer hora qualquer hora porque o off-grid você armazena e pode usar uma determinada hora durante a noite para um socorro e só de você não ficar sem energia você tem uma grande vantagem quanto aos outros vamos lá então vamos começar pelos itens data de hoje início aí de janeiro 2 de janeiro 2023 se aumentar depois quando você assistir o vídeo mas a variação vai ser pouca mas com a data de hoje começamos aí vamos montar um kitzinho com duas placas solares de 420 watts quanto é que tá essas duas plaquinhas aí tá na média 964 cada placa as duas daria 1928 posso começar com 150 podem 150 com de 100 associar mas nesse momento o que tá feito com essas duas a gente calcular uma produção em torno de 840 watts por hora o que daria aí num sistema que vai montar esse sistema de 24 volts e essas duas placas elas conseguiriam dar picos de envio de 30 amperes em 28.8 volts que seria a tensão máxima de recarga então 30 amperes em 28.8 volts teria uma corrente aí boa para alimentar um bocado de coisa para fazer uma carga de um banco de bateria então inicialmente duas plaquinhas de 420 de 420 watts é 1928 lembrando que essa foi nós temos aí as policristalina tem sites que tá praticamente o mesmo preço então você escolhe aí tem vídeo no canal falando da diferença de âmbito mas duas placas 1928 reais vamos ver com inversor dessa vez vamos comprar um inversor bonzinho aí que tá com estoque no Brasil link aí descrição do vídeo tá saindo em média história do vídeo que foi inclusive o tema do outro vídeo passado um inversor onda senoidal pura 60 hertz de 3.000 watts anunciei 3.000 nominal 3.000 pico mas dá aquele descontinho aí dos 30 para trabalhar com tranquilidade nada de forçar 100 até porque trabalhou com folga dura mais minha gente consegue aí um bom rendimento no nosso aparelho esse inversor onda pura senoidal senoidal 3.000 watts daí sui power link aí na descrição do vídeo tá saindo em média estoque no Brasil sem vindo a China sem alfândega sem nada sem multa sem taxa de nada sem porque você também pode comprar e vim sem nada aí é só mas tá no do Brasil é garantido sem taxa tá em torno de 1598 como tem um frete vai tá aqui no Brasil mas tem um frete pesadinho 222 o esse inversor onda pura senoidal de 3.000 watts e 6.000 pico vai estar em torno de 1.820 reais é um inversor aí bem conhecido já testado aí em vários canais 1.820 oito reais 1.820 reais 3.000 watts nominal 6.000 pico tá sweep power vamos lá baterias ponto chave aqui hoje você tem dois bancos que você pode montar chumbo ácido aí as de caminhão um bem mais mais barata mas a duração não é tão grande quanto as lives pelo quarto mas vamos colocar aqui um patamar para esse sistema aí para você ter a noção de quanto você gastaria com banco e com o outro e o adicional por causa desse tipo de banco se você for para chumbo ácido você ainda consegue encontrar bateria de 150 amperes hora aí na casa dos 750 reais dependendo da loja da região a taxis na minha é menos parabéns assim também é mais infelizmente mas na média vai dar isso então duas baterias de 150 com 1500 com 1500 aí você faz um banco de 150 amperes em 24 volts por quê porque em 24 volts seu botar duas bateria em série 150 amperes 150 amperes 12 volts 12 volts vai somar a tensão 24 vai manter a corrente se eu botasse mais duas bateria de 150 em série ia ficar 48 volts 150 amperes agora se eu fizesse um banco de 12 volts e botassem em paralelo era 12 volts 300 amperes mas nesse caso um banco de 24 volts 150 amperes de 1500 reais se você for só optar pela Live PO4 que a gente sempre deixa aí também os links dela na descrição do vídeo uma célula de 3,2 volts de 100 amperes 105 amperes está saindo em média 499 500 reais bota 500 reais e aí para montar um banco de 24 volts são necessários oito células um sistema aí de 8s e 8s 835 4 mil para você montar um banco de 24 volts Live PO4 de 100 100 amperes que vai ter uma autonomia bem maior do que a chumboácido de 150 tem vídeo aqui no canal sobre o tema vai ficar chumboácido 1500 Live PO4 4 mil reais só para você ter a noção e aí a gente vai para o controlador de carga MPPT como a gente vai tá aí com um pico de produção de 30 amperes vamos botar um MPPT de 40 porque se a gente aumenta a gente tem corrente suficiente a gente pegar um MPPT de 30 e a gente precisa aumentar não adianta vamos perder então MPPTzinho bem seguro é pv3 com o controlador MT50 porque MT50 é necessário para fazer configurações finas inclusive para você que quer trabalhar aí com Live PO4 vai ter mais vídeo no canal sobre o tema agora na nossa oficina já já saindo vamos nos mudar aqui de montar tudo e montar lá e a gente vai ensinar você montar esse banco de Live PO4 com todos os controladores a maneira correta cuidado tem muita gente pensando errado correta de se montar esses bancos com esses controladores então a gente precisa do é pv3 com o MT50 funciona sem funciona limitado com configuração completa com MT50 vai sair em torno de 943 reais MPPT para aproveitar o máximo de suas placas vamos lá se você vai fazer uma automação tem dois sistemas você pode fazer uma automação com a tese já completinha aqui tem vídeo no canal ensinando como fazer automação com a tese chegou ligou no banco bateria na saída do inversor tá pronto a sua automação beleza uma automação completa nessa caixinha aqui 583 reais quer montar seu sistema com a contatora com plaquinha tudo também fica bacana vai economizar um dinheiro a gente calcula aqui que automação montada fica em torno de 280 e ATS 583 300 reais a menos para quem for montar sua automação tem vídeo aqui no canal também automação solar completa digital mostra como fazer essa automação certinha e aí a gente vai precisar de um disjuntor DC lá que vai fazer a proteção entre as placas do controlador de carga em média 50 reais um disjuntor DC das baterias ao inversor para proteger em caso de curto inversor em média 60 reais um DPS para para proteger o sistema de surtos hora em um daí de ondas eletromagnéticas descargas atmosféricas residuais e outros fenômenos aí eletromagnéticos que vai proteger seu sistema também média 60 reais um DPS de fio fio fiação é uma coisa mais complexa só porque se você fizer seu sistema todo pertinho as placas bem em cima do seu sisteminha todos os cabos bem curtinho você vai gastar um valor cheio se você fizer um sistema bem espalhadão as placas longe até chegar essa fiação no seu sistema o banco de bateria afastada do inversor os cabos grossos são caro então você pode ter uma variação aí saindo de 300 até 1000 reais de cabo então vai depender da distância dos seus equipamentos e de onde você vai movimentar essa tensão do seu banco do seu sistema da usina até a fiação da casa também então entre 300 a 1000 reais e aí temos as perfumarias que a gente vai deixar um pouco a parte que seriam o vatímetro DC é muito bom vatímetro DC a gente coloca ele aí na na fiação vinda das placas você coloca lá em paralelo ele vai medir a tensão vai medir a corrente das placas para o controlador você vai ter uma coisa com uma medição bem real é opcional para funcionar sem dar mas se você gosta de olhar tudo e monitorar tudo o vatímetro DC é uma boa perfumaria como a gente tem um vatímetro AC que a gente usa aqui na saída dos inversores para monitorar potência que tá sendo consumida tensão de saída do inversor se tá tendo muita queda e um monitoramento que a gente gosta aí no sistema off-grid veja pessoal a gente já tem aqui quase o valor total dos dois sistemas com a bateria de de chumbo ácido e com a bateria lá até o quarto que eu vou falar agora e colocar a seguinte observação se você for optar pela bateria lá até o 4 você também vai ter que incluir aí uma BMS sistema de proteção do seu banco de bateria o seu disjuntor digital responsável por monitorar a atenção de cada célula se tiver um desbalanceamento entre células ele dá uma cortada na energia enviada aí para o inversor para não danificar suas células que são muito caras e sempre cuidando aí da saúde e da sobrecorrente aí tanto na descarga quanto na carga e aí esse sistema pode variar entre 300 a 500 reais para esse banco porque que você obviamente se puder vai escolher uma BMS Smart que tem algumas configurações uma maleabilidade para o seu sistema então a gente tá sai agora com um número aproximado desse sisteminha que vai dar para banco de bateria de chumbo ácido um total de sete mil duzentos e trinta e quatro reais em termos aproximados e se você faltar pelo banco de bateria Live P4 que já foi aquela diferença um era meio que todo quatro mil reais juntando com a BMS você vai partir para casa dos 10 mil reais então se você quiser hoje 2023 montar um sistema de energia solar com 820 watts pico de produção aí das suas placas mandando aí 30 amperes para o seu banco de baterias de 24 volts você vai gastar em torno de sete mil duzentos e trinta e quatro para o banco de bateria de chumbo ácido e mais ou menos 10 mil reais para um banco de com o banco de bateria Life P4 então tem as variações bem pessoal você pode variar isso aqui a vontade mas era um custo médio de um kit médio que dá durante o dia aí para atender uma com uma demanda legal uma autonomia limitada que o banco de baterias pequeno você não vai poder levar à noite esse é o objetivo de quem quer economizar bastante durante o dia e tem uma reservinha para um caso de faltar energia durante a noite ainda segurar um pouquinho deixa aí nos seus comentários o que achou o que você mudaria e se você tem interesse aí no diagrama desse kitzinho só lá para gente fazer um vídeo aí com diagrama mostrando todas as características dele beleza e não com não esqueça de visitar tá aí a lista completa para montar o off grid na descrição do vídeo e link promocional aí com algumas promoções no comentário fixo chegou chegou meu povo vamos lá vamos vamos nos animar quem foi aí o pessoal do sabe mais antes peraí peraí primeiro deixa eu lugar que falar Belém feliz 2023 para todos vocês vamos começar aí um ano abençoado com muitos projetos com tudo mais muitos 20 em breve laboratório novo vocês sabem a obra atrasa Atrasa eu acho demais falta dinheiro infelizmente não tem o poder fazer e eu não tenho como montar agora todos aqueles sistema, os híbridos, tudo aqui os bancos lá, FCO4, pra desmontar tudo de novo, sempre dinheiro e nunca tem, né, então vou montar tudo, tudo em um alcino novo pra vocês, e digam aí, gostaram do item para o sorteio? É um bom item Flacona da Inés fizemos um vídeo aqui no canal monocristalina o membro vai receber uma assinatura de R$ 7,99 vai participar do sorteio no canal, esse vai ser o sorteio principal deste ano, e vamos ter alguns sorteiozinhos também aí paralelos, então você é membro do canal quando ganhar nós vamos olhar a continuidade do membro, participe, seja assinante e participe aí do sorteio mas vamos ver logo quem foi o sexto mês que chegar ali, nem fomos no meio da mata no outro vídeo anterior olha, calor vamos lá, nossa amiga, se olhar se a vista ainda consegue entregar, que está cada vez piorando vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá nosso amigo Jorge, um barco de Nova Iguaçu lá no Rio de Janeiro peixe de choro grande salve amigo nosso amigo Dawson cá entre pés na Bahia Dawson recebeu seu e-mail em breve respondo está viajando, chegando agora e em breve respondo ao amigo tudo certo? grande abraço aí, membro do canal nosso amigo Marco Moreira nosso amigo Fabiano Custódio nosso amigo Sairio Ferreira lá de Trimboa São Gonçalo do Rio de Janeiro não esquece pedir o salve cidade, estado lembre também de mandar os videozinhos do sistema para a gente mostrar aqui aos amigos do canal e não esquece não de clicar aqui no vídeo que a gente deixou no final da tela ajuda o canal e você dá uma revisada aí na aula vai vai ajuda aí clica 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 clica